Fala pessoal, estamos aqui em Timbó e estamos saindo para ir para a Feira Náutica em Itajaí. Uma das maiores feiras náuticas que tem no Brasil. Vamos lá, estamos aí, vem com a gente. Vamos aqui no salão náutico em Itajaí. Olha o tamanho do barquinho sendo guiado aqui. Olha o barquinho, o barquinho é um navio. Olha o barquinho é um navio. Olha o barquinho é o barquinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vamos entrar aqui no Ferreti 80 pés, 80 pés da Ferreti, olha que linda, show de boa. Daniel Belice da DREBiATS, qual que é o peso dela? 68 toneladas, uma Ferreti 80 ano 2000, ela tem os equipamentos já mais antigos, da época, foi modernizada alguma coisa, mas o barco é extremamente luxuoso. É o Ferreti Lúxio 80, olha isso aqui, chique, esse yate show de bola. a sala, olha que chic isso aqui, olha top isso aqui, cara olha isso aqui, que iate é esse? Olha, aqui é a cabina do Capitão. Cabina do Capitão, essa aqui é top. Tem tudo aqui, hein. São dois motores de 1250, são um contra giro, é parque, então essa é a pressão do óleo do motor, isso aqui é temperatura de água, temperatura de óleo e temperatura do reversor, a pressão de óleo do reversor também. Bom, igual, levando o borde e o boné vai ser igual. Aí nós temos aqui, deve ser um E90, só um pouquinho. Tem que chamar um homem aqui, não é um E90 não, é um E120, é um GPS da época muito fantástico, funcional, só que se ele estiver atualizado, funciona perfeitamente. Isso aqui é um visor para você ver as câmeras do barco, é um barco muito grande, então você pode direcionar ele para ver as câmeras que está acontecendo dentro da sala de máquina ou uma roupa tua para tracar e assim por diante. Isso é um rádio, né, você pode ter aqui, piloto automático, isso que ela não tem. Bom, algumas funções que tem aqui, né, que você pode verificar, que é luz de fundo e bateria, se tiver algum acionamento abaixo de 24 volts, 24 volts, né, o que é bateria e assim por diante. Isso aqui é voltrosse, voltrosse que é a parte da frente, que é o motor direcional, que ela direciona o barco somente na frente, normalmente hidráulico, e assim vai. É isso aí. Quando você liga, se liga um erro na bateria, já não parece que a bateria... Não, o pilão é um rádio, né, o mesmo que funciona aqui funciona do outro lado. Esse é o piloto automático da embarcação, ela funciona, você direciona o grau da embarcação, e ela vai até o rumo correto que você quiser. Como é uma embarcação um pouco mais antiga, então ela não desvia, ela não tal, você vai ter que fazer manualmente, traçar o rumo da carta e assim por diante. Entendeu? Beleza? É mais ou menos isso a parte operacional da embarcação. Olha a visão da cabina do capitão aqui, ó. Essa é a visão. Aqui, ó. De net, não é igual ao motorhome, essa aqui é igual ao motorhome, ó. De net. Aqui, ó, não vamos descer para o quarto, ó. Opa! Olha o quarto aqui, ó. Quarto. Olha esse quarto aqui, ó. Cara, que coisa de louco. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó. A visão na Pumara, ó. Televisão. Olha esse banheiro. Tem um banheiro também. BD. Olha só. Coisa chique. Vamos descer mais um andar aqui, ó. Tem mais um para baixo aqui, ó. Tem um quarto aqui. Olha esse quarto aqui, ó. Nome 2 no quarto. Cara, que top. É parecido com o motorhome. Olha. Vai se perdendo aqui. Tem outro quarto aqui. Quarto não, é uma suíte, né? Olha isso aqui. Que... Olha o banheiro aqui, ó. Olha aí o lado. E aí? Ó, tem? Aqui é outro quarto de casal. Olha lá. Coisa linda. Agora tem um flyer, cara. É, aí que já vão... Água aquecida. Olha que lindo, ó. Você saca daqui. É sua. Aí no outro dia ela vai mandar pra lavanderia. Quando você vem, tá tudo limpo. Vendê? Você vai encontrar o bairro sempre assim. Limpo, luxuoso e fantástico pra você. Olha aqui, ó. Esse é o quarto top. Sete quartos. Sete quartos? Cara, tem sete quartos isso aqui. Olha aqui, ó. Suíte aqui, ó. Suíte. E aqui é a lateral, ó. Do iate. Super luxo. Olha aqui, ó. Pra quem quer vir na polo aqui. Olha aqui. Olha o tamanho disso aqui, ó. E aí E aí E aí